Música Já o rio Acre voltou a subir e se aproximou da cota de transbordamento nesta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, ainda não há motivos para preocupação. As chuvas caídas durante a semana passada nos municípios do Alto Acre ocasionaram a subida do nível do rio na capital. Na medição realizada na manhã desta segunda-feira, o rio Acre chegou a 13 metros e 90 centímetros de profundidade em Rio Branco. Segundo a Defesa Civil, a situação por enquanto é estável. Não há motivo de preocupação em relação à possibilidade de novos alagamentos. A previsão é que nas próximas 48 horas, o nível do rio volte a ficar abaixo da cota de alerta, que é de 13 metros e 50 centímetros. Ele chegou a cota de 13,90, ultrapassando na quarta vez durante o ano a cota de alerta, se aproximando da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Então, em princípio, não houve nenhuma mudança de família. Apesar de pôr em risco as famílias que vivem nos bairros que alagam quando o rio enche, a subida do nível do rio Acre pode ser considerada uma notícia boa. É que com a BR-364 interrompida, o rio cheio facilita a chegada das balsas, que estão trazendo produtos de primeira necessidade para abastecer o mercado acreano. Além de monitorar a situação dos rios no Acre, a Defesa Civil Estadual também mantém uma equipe mobilizada no trecho alagado da BR-364, em Rondônia. Nesta segunda-feira, mais homens do corpo de bombeiros e equipamentos foram enviados à região. É parte do esforço do governo para ajudar os caminhoneiros na travessia dos veículos e no embarque e desembarque de mercadorias que estão sendo trazidas nos voos da FAB, de Porto Velho a Rio Branco. Já enviamos 20 bombeiros para lá, para Rondônia. Vamos enviar mais de 10 bombeiros hoje. E o Ministério da Integração Nacional liberou para o Acre mais de 5 milhões para execução de ações de socorro, assistência às vítimas e o restabelecimento de serviços essenciais. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União hoje e com a situação de emergência no Estado, as ações de socorro e a liberação de verbas após o aval do Ministério são agilizadas. Legenda Adriana Zanotto